Uma casa de madeira ficou bastante destruída após ser atingida por um incêndio nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. O fato aconteceu no bairro São José. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a contenção do fogo se tornou difícil pela fácil combustão da madeira. O Corpo de Bombeiros recebeu ligação 93 de moradores aqui próximos que tinham uma residência em chamas. A guarnição deslocou para cá, de início desligamos a energia elétrica, foi retirado visto que não tinha ninguém na residência. A gente deu prioridade, armou duas linhas, uma ficou na casa lateral ali que ela já estava em chamas e agora estamos fazendo um rescaldo. A madeira é difícil de combate, é muito rápida a combustão e infelizmente não deu para fazer muita coisa naquela residência. A gente pegou informações, o morador daquela residência mudou, daí já tem uns três meses, não estava morando ninguém na residência. Vizinhos ficaram assustados. Dona Maria, que mora ao lado, conta que ao ver a casa em chamas, imediatamente tirou os filhos e objetos do seu imóvel com medo do fogo atingir a casa dela. De repente, quando eu acordei de manhã, eu olhei e eu corri mais meus filhos, o fogo estava pegando aqui na casa dela. E aquelas coisas ali fora? É minha, foi, as minhas amigas me ajudaram, meus vizinhos, tirar as coisas com medo do fogo pegar aí na minha casa. As causas do incêndio estão sendo apuradas.